A lua cheia, clareia as ruas do capão Acima de nós, só Deus humilde, né não, né não saúde Mulher e muito som, vinho branco para todos, o advogado bom Esse frio tá de fuder, terça-feira é ruim de rolê, vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará O cheiro de fogueira vai perfumando o ar Mesmo céu, mesmo cep, no lado sul do mapa Sempre ouvindo rap, pra alegrar rapa Nas ruas da sul, eles me chamam brau Maldito vagabundo, mente